A Argentina entregou ao ministro da Justiça, Sérgio Moro, em Buenos Aires, nesta sexta-feira, uma lista com nomes de torcedores com histórico criminal. A ideia é evitar que estes torcedores, conhecidos como Barra Bravas, entrem no Brasil, onde a partir de 14 de junho começa a Copa América. É um grande passo firmado com o Brasil, com o ministro Sérgio Moro, este controle que vamos fazer sobre os torcedores impedidos de entrar nos estádios na Argentina. Temos um recorde de mais de 5 mil pessoas. Que essas pessoas, que são uma minoria do público do futebol, tem que se dizer, os torcedores do futebol são, acima de tudo, apaixonados pelo esporte e querem assisti-lo com tranquilidade. Mas essa minoria será barrada, não só nos estádios, mas nas nossas fronteiras. A Copa América vai ser disputada em cinco capitais brasileiras. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador.